A Comissão de Direitos Humanos faz audiência pública daqui a pouco, às 9 horas, para debater a súmula vinculante que trata da aposentadoria especial de trabalhadores. Pelo texto, todos os servidores públicos que exerçam atividade insalubre ou perigosa poderão, em tese, requerer a aposentadoria com menor tempo de contribuição, assim como já acontece com os empregados da iniciativa privada. A súmula vinculante, ela garante para quem entra na Justiça que a decisão se estenda conforme a lei manda que a aposentadoria especial da pessoa com deficiência, que está no regime geral da Previdência, seja também nesses moldes para o servidor público. Acontece que isso não resolve a questão. Nós precisamos ter uma lei específica que garanta este direito da aposentadoria especial para o servidor público. E, nesse aspecto, eu apresentei um projeto de lei e uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que vai efetivamente garantir que a pessoa com deficiência possa, por exemplo, se aposentar com 25 anos na atividade, com 20, com 15, porque há toda uma graduação do tipo de deficiência, independente da idade.